Olá, eu sou a Betha Martinez do blog Aceito Sim e hoje eu fui desafiada por algumas noivas do grupo do WhatsApp a responder quatro perguntas. Então, vamos lá! Eu fui desafiada pelas noivas do grupo do WhatsApp e também pedi via Instagram que as noivas me mandassem perguntas das quais elas nunca me fizeram. Então, eu tenho quatro aqui. A primeira é da Erika. Olha a pergunta dela. Você sente muita pressão em fazer um casamento perfeito por ser uma blogueira conhecida? Obrigada pelo blogueira conhecida. Sim, Erika. Eu sinto uma pressão porque a gente tá aqui dando a cara a tapa, conversando, passando ideias, passando dicas, inspirações. Eu me sinto, particularmente, mais pressionada por fazer uma coisa bonita, por fazer uma coisa diferente, que inspire mais vocês. Então, sim, eu me sinto pressionada e eu pressiono os meus fornecedores para me entregarem coisas diferentes, coisas bonitas. Então, é uma pressão, sim, tá? A segunda pergunta, também da Erika. Ela se empolgou, gente. Eu adoro noiva empolgada. Qual a maior vantagem e a pior desvantagem em organizar seu próprio casamento, sendo conhecida nesse universo e tendo milhares de parceiros? Dá medo de magoar alguém? Bom, dá medo. A gente sabe que pode magoar. Mas existe o nosso lado pessoal. Eu amo vários fotógrafos, eu amo vários decoradores, amo vários docinhos. Só que a gente precisa escolher um, apenas um de cada segmento. Então, eu acabei empurrando um pouquinho dessa obrigação para o noivo, né? O seu Renato está me ajudando muito com essa escolha, porque ele também participa. O Renato palpita bastante, né? É um casamento. Não é um evento para o mercado, né? É o nosso casamento. Então, por eu ser, sim, conhecida e ter muitos parceiros bacanas, e eu só posso escolher um, eu estou empurrando bastante a obrigação, né? Para ele, tá? E é difícil. Ai, gente, eu não quero magoar ninguém, me desculpem, mas eu preciso escolher. A terceira pergunta é da Gabi Zanzini, tá? Quais são os melhores conselhos que você pode dar para uma noiva? Olha, Gabi, depende muito do momento. O que eu digo é assim, é uma fase estressante, onde eu vejo muito a noiva brigar com o noivo, brigar com a mãe, brigar com a amiga. Mas é um momento que vocês precisam curtir, tá? Não é um momento de se estressar. Então, o que eu tenho até comigo é essa coisa de manter a calma, respirar fundo, porque é aquele clichê. No final dá tudo certo e dá mesmo, tá? Então, pensa que é uma fase para vocês curtirem juntos, tá? Fazer degustações, assistir casamento dos outros, ver vídeo no YouTube, mas sem estresse, tá bom? Da Carla, alguma dica para as noivas conseguirem relaxar na véspera do casamento? Bem, conselho próprio. Se você trabalha numa empresa, enfim, ou tem o seu próprio negócio, eu aconselho você a parar três dias antes. Relaxa, curte esses dias, vai fazer massagem, tenta relaxar, curte aí as suas amigas, marca aí uma despedida de solteira, mas assim, a fase é para relaxar, gente, não dá para se estressar. Senão, ó, a pele é em pipoca, o cabelo cai, enfim, é um horror. Então, a minha dica é essa, se você puder negociar, já sai de férias, tira uns dias e relaxa, curta esse momento que vai ser, ó, só alegria. Essas foram as perguntas que me mandaram. No próximo vídeo a gente volta aí com o Beta Responde. Adorei esse quadro, hein, gente? E é isso, espero que vocês tenham gostado e dúvidas podem deixar aqui no nosso canal, no nosso Instagram, pode mandar e-mail e aproveita e se inscreve no nosso canal que vem muita coisa legal por aí.